Os familiares começam a chegar num outro acesso, uma espécie de um auditório aqui, na verdade, que foi disponibilizado. Eles vão acompanhar, chegando com informações, com os documentos, na verdade, e também a espécie desse reconhecimento. Essa é uma imagem recuperada de agora há pouco, de alguns minutos. Uma van chegou com vários familiares. São algumas aeronaves que estão chegando de alguns estados, inclusive de onde vinha este avião. Esses familiares são recebidos aqui, eles acessam através dessas escadas e acessam essa recepção numa espécie de um auditório. A informação que a nossa equipe de reportagem recebeu aqui no local é que essa avenida, inclusive, será interditada, até para ser uma entrada reservada, para respeitar este momento, inclusive. A gente observou agora há pouco ali chegando um jovem acompanhado de uma senhora com muita emoção. Na verdade, veículos da funerária acabam também circulando nesta região e os corpos continuam chegando. Uma informação muito importante que eu ouvi agora há pouco, conversando com representantes da Defesa Civil, justamente sobre esse reconhecimento que vai ajudar, que vai facilitar neste reconhecimento. É que inicialmente, esse resgate lá no local, os corpos estão mesmo nos assentos, não teve um tipo de movimentação. Então, com toda aquela lista de voo que foi divulgada ontem, horas após o acidente, ela acaba também sendo utilizada nesse momento de resgate, que vai facilitando essa identificação se as pessoas continuaram nos seus assentos durante esse acidente. Então, os corpos vão sendo retirados conforme com a lista de voo e aqui acaba facilitando essa identificação. As pessoas estão hospedadas num hotel que foi disponibilizado justamente para auxiliar os familiares. Esse micro-ônibus, essa van, eles recolhem as pessoas no hotel, elas vêm até aqui para oferecer informações, para fazer a coleta de sangue também, justamente para acelerar o processo de identificação e retornam para o hotel para aguardar a liberação do corpo, como isso será feito. A atualização de momento é que os corpos que chegaram logo nas primeiras horas do dia, quando acompanhamos aqui ao vivo, por volta de 8 e 11 da manhã, após este resgate, foram justamente os corpos que não ofereceram nenhuma dificuldade ali na hora do resgate, iniciando na parte da frente do avião. Então, de fileira em fileira, esse resgate está acontecendo. Na parte da frente do avião, foi justamente onde não teve tanta complicação e conseguiram realizar esse resgate rapidamente. Então, a gente encerra com essa imagem ao vivo aqui do local, justamente onde os familiares vão ficar e esse reforço ali das forças de segurança naquela recepção, aguardando a documentação e quem vai vir aqui para reconhecer o seu ente querido, quem estava nesta aeronave. Volto com você, Rafael e Elisângela. Bruno, muito obrigada pelas informações.